Miquelos grandes atitudes que mudaram o mundo Adiv... 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 adivinha quem é? Nestorzinho sabia que a conversa não era seu forte Por isso aprimorou-se na escrita Com a caneta e o guardanapo, ele se tornou um batível Mas se assim o torpedo, a forma mais segura que acertar um alto O que você fez pela gente, ninguém faz igual Andar de carro e ninguém faz igual